Seja você um viagem melhor Bem forte! Amanhã é companhia Pra não se sentir só O sol foi o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa é paz e paz Nossas brincadeiras vão entardecer Ir à toa é bom demais Meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Pra minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua e na verdade Meu amor por favor Vem viver comigo Seu colo é o meu abrigo Eu desejo a você Um viagem melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol foi o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Ir à toa é bom demais Meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Você é a razão Pra minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua e na verdade Seu amor por favor Vem viver comigo Seu coro é o meu abrigo Seu coro é o meu abrigo Seu amor por favor Seu coro é o meu abrigo Vem viver comigo Seu coro é o meu abrigo Seu amor por favor Seu corpo é o teu amigo